Que fase! Com um jogador a mais, o Fortaleza fica à frente do placar duas vezes, mas deixa o Palmeiras empatar. O Leão chega à décima partida sem vitória na temporada. A última vitória foi sobre o América Mineiro por 3x2 na vigésima sexta rodada. Neste vídeo, vamos falar sobre Fortaleza 2, Palmeiras 2. E, galera, a princípio, vai ser no sofrimento, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E que campeonato brasileiro nessa reta final, né, gente? Nesse momento, tá? O Palmeiras está na liderança do campeonato. Chegou a perder a liderança para o Flamengo quando estava perdendo o jogo para a equipe do Fortaleza, mas conseguiu empatar duas vezes, né? O Palmeiras tem 63 pontos e o Flamengo também tem 63 pontos, tá? Os dois times têm 35 jogos, 18 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. O que está colocando o Palmeiras na frente do Flamengo, na liderança, no caso, né? Em primeiro lugar, é o saldo de gols, né? O Palmeiras tem um saldo de gols de 26 e o Flamengo de 17. Depois, o Botafogo caiu para a terceira colocação com 62 pontos e empatou também. Sofreu um gol no finalzinho contra o Santos. Estava vencendo, né, Fogão? Parece que os deuses do futebol não querem deixar o Botafogo ser campeão. E o Atlético Mineiro, atenção aí você, torcedor do Bahia, que porventura está vendo esse vídeo. O Atlético Mineiro está na quarta colocação do campeonato, hein? Se vocês acham que o Atlético Mineiro, no último jogo da temporada, vai abrir para o Bahia para prejudicar o Cruzeiro, vocês estão muito enganados, hein? Cuidado! O Atlético Mineiro tem 60 pontos. Na quinta colocação, o Grêmio com 59 e o Bragantino vem na sexta com 59 também, tá? Esses dois aí são os dois times da pré-Libertadores. Aí, depois, em sétimo, Fluminense, que já está na Libertadores. Em oitavo, Atlético Paranaense, em nono, Cuiabá e em décimo, São Paulo, tá? Então, Fluminense-Libertadores, Atlético Paranaense-Cuiabá, nesse momento, Sul-Americana e São Paulo-Libertadores. Para quem não lembra ou não sabe, São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, tá, gente? E o Fluminense, campeão da Libertadores deste ano, tá? Depois, na segunda parte da tabela, nós temos Internacional, na décima primeira colocação, com 46. Fortaleza, na décima segunda colocação, com 45. Corinthians, na décima sexta, com 43. E Santos, na décima quarta, com 43 também. Estes são os times que vão para a Sul-Americana, tá? Internacional, Fortaleza, Corinthians e Santos, tá, galera? Depois, na décima quinta colocação, Vasco. Na décima sexta, Bahia. E na zona de rebaixamento, nós temos Cruzeiro, Goiás, Coritiba e América Mineiro, tá? Bom, o que eu vou dizer, né? O Fortaleza, aos pouquinhos, vai se livrando aí de um possível rebaixamento. O Fortaleza não vai cair, gente. É impossível, cara. Não é possível. Para o Fortaleza cair de divisão, tem que perder os próximos três jogos e todo mundo ganhar, pô. Isso não vai acontecer. Fortaleza vai se salvar, tá? Mas, a questão é, será que o Fortaleza vai se salvar na décima quinta e décima sexta colocação, que são aquelas colocações que não vai alugar nenhum, nem você é rebaixado e nem tá na Sul-Americana? Ou o Fortaleza vai conseguir ainda, na dureza, uma vaga na Sul-Americana 2024? É importante que o Fortaleza fique em zona de Sul-Americana, né? E tem que aproveitar que este ano se abriram duas vagas, né, galera? O São Paulo ganhando a Copa do Brasil, o Fluminense ganhando a Libertadores, abriram a décima terceira e uma décima vaga na Sul-Americana, né? E é importante o Fortaleza se manter em torneios internacionais, tá? Fortaleza que chegou em 2021 no G4 do Campeonato Brasileiro, então em 2022 jogou a Libertadores da América, né? Depois, em 2023, este ano, jogou a pré-Libertadores e a Sul-Americana e no próximo ano vai jogar a Sul-Americana, se Deus quiser, tá? Então é importante o Fortaleza se manter nos torneios internacionais, porque em 2022 jogou bem ali na fase de grupos da Libertadores e tal, chegou nas oitavas e caiu, né? Este ano, 2023, foi ali na pré-Libertadores, infelizmente não avançou, caiu para a Sul-Americana, seguiu uma caminhada extraordinária na Sul-Americana, até que chegou na final e por um pênaltizinho, né, gente? O Fortaleza não foi campeão da Sul-Americana. Bom, paciência, né? Então agora vai ter, em 2024, uma nova chance de fazer história novamente chegando na final da Sul-Americana, tá? Mas para isso, é necessário se classificar via campeonato brasileiro, né? Neste momento, tá dentro, tá? Décima segunda colocação, beleza. Caiu um pouco, né? O time meio que se perdeu, aí já são 10 jogos sem vitória, né? Empate, derrota, empate, derrota. Paciência, né, gente? O Fortaleza que vinha muito bem a final da Sul-Americana, a perda do título, da forma que foi, né? Parece que mexeu um pouco com os jogadores, mas eu acho que os jogadores já estão se recuperando, né? Jogaram hoje com o Palmeiras, que até então era o líder do campeonato. Fizeram 1x0, empataram. Fizeram 2, empataram. Mas teve atitude o Fortaleza, foi para cima do Palmeiras, né? Mesmo jogando em casa com o apoio da torcida, o Palmeiras era o líder do campeonato, né, gente? Então, dá para ser... Aliás, é ainda, né? O Palmeiras ainda é, porque o Flamengo, o Flamengo temporariamente ficou líder, mas o Palmeiras reassumiu a colocação de líder do campeonato. Palmeiras que só depende dele para ser campeão, né? Só depende dele. Então, torcedor do Fortaleza, calma. O Fortaleza está se livrando do rebaixamento. Hoje, o time que está dentro da zona de rebaixamento tem 41 pontos, né? Que é o Cruzeiro. O Fortaleza tem 45, tem 4 pontos a mais. Está perigando, está passando sufoco, mas calma. Faltam 3 jogos, né? Tem que ganhar pelo menos 2 deles, né, Fortaleza? Pelo menos 2 desses 3 para se livrar de vez do rebaixamento, conquistar uma vaga na Sul-Americana. E aí, bicho, 2024, a gente está aqui novamente para fazer uma nova história, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!